Essa é uma frigideira da Tramontina que eu adquiri e ainda não usei. Estou vindo aqui pela primeira vez, só que eu não consigo equilibrar a panela na boca do fogão. Tento outra posição e ela tomba. Muda de boca, ela tomba. Olha, não tem segurança nenhuma. E aí, Tramontina?